Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná. Ensino religioso, sexto ano, ritos e rituais da matriz religiosa indígena. Vocês estão preparados para essa aula? Porque ela foi preparada com muito carinho para vocês. Então, vamos lá. O objetivo desta aula é conhecer os diferentes ritos e rituais indígenas e reconhecer a importância que esses ritos e rituais possuem para a preservação da tradição cultural e religiosa dos povos nativos brasileiros. Não só dos brasileiros, porque povos nativos são todos os povos da América. Bom, para início de conversa, você já ouviu falar de algum ritual indígena? Você conhece algum ritual indígena? Seja pela TV, nas redes sociais? Sabe para que servem os rituais indígenas? Será que eles têm a mesma função que os rituais, por exemplo, no cristianismo, judaísmo ou islamismo? Aventureiros da cultura! Essa e outras questões é que nós vamos investigar na nossa aula de hoje. Então, assim como em outras culturas, os ritos e rituais são fundamentais para os povos indígenas. Isso se deve ao fato de que, ao contrário de outras tradições que possuem textos sagrados escritos, os povos indígenas, assim como os povos africanos, mantêm a sua tradição não por meio de um livro escrito, mas por meio da oralidade. E os ritos e rituais, como a própria palavra rite, que vem do sânscrito ritmo, ou seja, é a repetição de algo que aconteceu no passado e que se perpetua mantendo desta forma a tradição, a sabedoria, a crença e a religiosidade. Existem diferentes formas de ritos e rituais, como ritos de passagem, iniciação, cura, fúnebres, entre outros. E além da sua função religiosa, seja de iniciação, seja de cura, também os rituais indígenas são importantes para a preservação da cultura desses povos tradicionais, desses povos nativos, pois temos diversos povos no Brasil. E aqui eu tenho que abrir um parênteses. Esse nome índio é o nome pejorativo, que aprendemos que os portugueses se perderam dando a volta na África quando tentavam ir para as Índias, mas nem os professores de História ensinam que isso foi um fato. Sabemos que eles vieram invadir, vieram em busca de mão de obra escrava e de matéria-prima. Então esse nome índio, os próprios povos nativos não se chamavam assim. Cada povo possui um nome específico, como os Guarani, os Xetá, os Caigang, entre outros, também tem os povos da América Central, como Inca, Mayasteca, da América do Norte, como Apache, Xionix, Xiux, entre tantos outros. Mas eles aceitam o nome indígena, para dizer que são todos irmãos, todos defensores da terra e são os povos originários. Nós também chamamos de povos nativos e não são tribos, são nações, a nação Guarani, a nação Apache na América do Norte. Isso apenas para a gente desconstruir esse aspecto mais folclórico de quando falamos dos povos indígenas. Bom, vamos fazer uma atividade, porque o mais importante do que aprender apenas conteúdos é vocês estarem exercitando sua capacidade de leitura, interpretação, resolução de problemas e também de escrita. Bom, em nossa cultura, quais são as características que marcam a passagem da criança para a fase adulta? Porque na sequência, nós vamos falar de alguns rituais indígenas, que são chamados rituais de iniciação, quando a criança deixa de ser criança e passa a ser um adulto da tribo. Mas nossa atividade, ou do povo que ele pertence. Estou perguntando aqui para vocês, na nossa sociedade, o que marca quando uma pessoa deixou de ser criança e tornou-se adulta? Ou ainda, deixou de ser criança e entrou na adolescência, a fase que vocês estão, adolescência, pré-adolescência. Como, por exemplo, quando você começa a assumir responsabilidades. Você era uma criança e, aos poucos, você começa a assumir na sua casa, com a sua família, responsabilidades. ajudar os seus pais, em ter tarefas que são da tua responsabilidade. Escreva um texto, elencando, escrevendo quais são as características sociais que apontam que uma pessoa está deixando de ser criança e se tornando adolescente. Não estou falando aqui de questões biológicas, as mudanças físicas no corpo. Estou falando de questões sociais, de características sociais. O que mostra? Então, escreva um texto apontando como que se dá a passagem da infância para a adolescência ou pré-adolescência. O que muda na vida da criança que está se tornando adolescente, dentro dos aspectos sociais. Então, vamos dar um tempinho para vocês escreverem e já voltamos com mais aula para lá. O que muda na vida da criança que está se tornando adolescente, dentro dos aspectos sociais. O que muda na vida da criança que está se tornando adolescente, dentro dos aspectos sociais. O que muda na vida da criança? Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. E vocês tiveram tempo para escrever sobre, na nossa sociedade, quais são as características que marcam a passagem. Você está deixando de ser criança e se tornando pré-adolescente ou adolescente. Bem, não há uma resposta única. O mais importante aqui é o que você desenvolveu no processo. Mas, via de regra, você começa a assumir responsabilidades, ajudar na casa. Seja levar o lixo para fora, cortar grama, coisa que a criança não fazia e o adolescente ou pré-adolescente começa a fazer. Ter um pouco mais de liberdade com os amigos, usar celular, tablet, enfim. Ou, então, há um pouco mais de diálogo com os pais, no sentido de você ser ouvido. Você começa a desenvolver a sua personalidade. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Enfim, mas depende muito de cada pessoa, de cada região do nosso lindo estado. Por isso, então, aqui o importante era o exercício. Espero que vocês tenham escrito pelo menos mais do que eu. Bom, então, agora vamos falar dos ritos e rituais indígenas. E dos ritos e rituais, os mais conhecidos são justamente os de passagem. Então, um dos ritos mais significativos dos povos indígenas são justamente os ritos de passagem. Como, por exemplo, a furação do lábio inferior, onde as crianças passam para a fase adulta. Como nesta foto. Acontece na primeira iniciação dos meninos Carajá, no Mato Grosso. E a chamada furação do lábio. Parece uma coisa meio assustadora, mas para eles isso faz parte da cultura. A primeira iniciação dos meninos Carajá ocorre aos oito anos de idade. Consiste na perfuração do lábio inferior, que irá receber um adorno. Seja um osso, seja um adereço de madeira. A perfuração é feita com a cravícula de um macaco. E os meninos precisam demonstrar coragem e valentia. Então, os meninos que estão deixando de ser criança, estão entrando na fase adulta, eles pulam da infância para a fase adulta, furam o lábio e colocam um adereço. É um ritual de passagem. Outros povos têm outras formas. Por exemplo, nas Ilhas Samoa fazem tatuagens com bambu. Outros lugares furam a orelha. Enfim, cada povo tem uma forma diferente. Poderíamos comparar, por exemplo, claro que em outra fase da vida não é com oito anos de idade, mas quando o rapaz vai para o exército e aí tem que rapar a cabeça. Quando passa no vestibular e também ou rapa as cabeças ou faz uma festa, se joga na lama, se pinta. É uma forma de marcar a passagem, a mudança. Aqui temos uma foto do menino tendo o lábio furado. Ou seja, é melhor na nossa sociedade ocidental você assumir responsabilidades como ajudar os pais, parece melhor. Então, estou julgando aqui, porque cada cultura é uma cultura diferente. Para eles faz todo sentido. E os meninos fazem isso de bom grado. Eles querem mostrar que são corajosos, são valentes para ocupar um espaço na sua comunidade. Na foto ao lado, também podemos apontar aqui uma festa chamada Retouroqui, onde os jovens serão iniciados a fase adulta. passam um bom tempo dentro de uma oca, preparando-se para esse ritual. Durante esse tempo, eles aprendem a sabedoria do seu povo, a sua ancestralidade, o que eles podem e não podem fazer. E aí saem desse jeito todo adornado para ser recebido pela sua comunidade. Segundo a tradição indígena, durante esse tempo, os seres místicos ajudam o indígena a se tornar um inhã, um adulto. Então, eles estão lá, ficam alguns de jejum, tomando os chás próprios daquele povo, meditando em volta do fogo com os mais velhos, aprendendo. E aí, então, eles vão ter que aprender a caçar, pescar. E também aprendem a respeitar os costumes, a natureza e os mais velhos. E quando eles saem para essa grande festa, todos assim, ninguém sabe quem são eles, aí quando no meio da festa eles tiram todos esses adornos e adereços, eles estão sendo aceitos agora como um homem desse povo indígena. Um dos rituais que mais marcam a identidade dos povos indígena brasileiros são as pinturas corporais. Nós vamos ver que praticamente em todas as festas e rituais indígenas existem os cocares, mas também as pinturas corporais. Mas elas não são simplesmente enfeites. Não são só adereços. Elas apontam a tradição social dos indivíduos e estão presentes nos rituais com diferentes significados de expressão. Cada povo tem um tipo de geometria sagrada. Cada povo tem os animais que eles copiam, o tipo de tinta que eles produzem para a pintura corporal. E é uma das características mais marcantes de todos os povos indígenas. Então, nos rituais é muito comum haver a pintura corporal. As pinturas corporais estão relacionadas aos rituais de passagem, casamento, funerais, festas e muitos outros. Cada povo possui um tipo específico de grafismo e formas geométricas que levam, que transportam o simbolismo e as representações culturais desse povo, junto com os cortes de cabelo, junto com a furação, seja de orelha, lábio, nariz, junto com os adereços que eles penduram no pescoço, nos braços. São uma série de elementos, mas é marcante a pintura corporal. Bem, nas pinturas corporais são utilizados materiais orgânicos, como plantas, casca de árvores, sedimentos de rochas e outros materiais como genipapo, urucu, babassu, carvão, óleo, óleo de peixe, óleo vegetal, entre muitos outros. Isso depende muito da região que esse povo vive, porque ele vai usar as cascas de árvores daquela região, os peixes, enfim, tudo que eles vão usar, inclusive como pincel para marcar o corpo, tem a ver com a região onde eles vivem. A pintura corporal é uma forma de expressão e de comunicação e materializa os símbolos da cultura nativa. Aqui temos o indígena Kayapó fazendo pinturas corporais, então com grafismo, com uma geometria ligada à tradição dos povos Kayapó. Bem interessantes essas questões das pinturas corporais. A gente vê muito isso nos filmes, nos seriados. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de padrões geométricos indígenas. Então, alguns imitam animais, alguns imitam plantas, outros imitam questões próprias da sua região. E aí tem o nome aqui de cada uma, mas enfim, é apenas para ilustrar que existem diversos padrões geométricos. Aqui, ó, folha de açaí, espinha de peixe, um outro tipo de peixe, a cobra, o padrão da cobra. Enfim, são uma série de padrões. Assim como os materiais são extraídos da natureza, os padrões também são observados nos animais e plantas que estão à volta desses povos nativos. Por isso aí já denota nos seus ritos rituais também a ligação que eles têm com a natureza, com aquilo que chamamos de ecologia, mas que faz parte da tradição, da sabedoria dos povos indígenas. Bom, agora eu vou convidar vocês a fazer um experimento, uma atividade bem legal. Vamos fazer nossas próprias tintas naturais como os povos indígenas faziam e ainda fazem? Bom, você vai ter um tempinho aí para você separar os materiais. Se você não conseguir no tempo que nós vamos dar para vocês todos os materiais ou fazer a pintura, você anota, começa a atividade, depois se termina e mostra para o seu professor ou para a sua professora. Você vai precisar de uma beterraba ou uma cenoura, folhas verdes, coador de pano de prato ou papel, ou apenas um lenço, um tipo de pano e potes de plástico, pequenos potinhos de plástico. Se você precisar, peça ajuda para alguém da sua família que estiver com você. Então, assim, vou retomar aqui. Pega lá um pedacinho de beterraba, um pedacinho de cenoura, ou então folhas verdes. Quem que não tem folha verde aí na casa? Ou folha de outras cores? Um pano, um pedaço de pano, um coadorzinho, potinho de plástico. Bom, como fazer? Aí vou deixar aqui para vocês copiarem. Pega uma beterraba, rala ela, rala ela, te passa no ralador, faz ela virar pedacinhos bem pequenininhos, coloca numa pequena tigelinha, põe um pouquinho, é só um pouquinho d'água, não é muito não, formando um caldo grosso. Então, tem que pôr só um pouquinho para você poder esmagar e fazer um caldo grosso. Segundo, rale a cenoura. Mas, gente, você pode usar a sua criatividade, pode ser outras coisas que você tem aí que tenha cor. Faz a mesma coisa, rala a cenoura, coloca na outra tigela, põe um pouquinho de água, soca os pedacinhos de cenoura, mistura bem com água, também formando um caldo grosso. Aí você já tem duas tintas, uma laranjadinha e uma vermelha. Pegue algumas folhas verdes, pique em uma tigela, soque bem até ela soltar o suco dela. Misture, pode ser álcool em gel, que não pega fogo, ou mesmo água. Continue socando até fazer uma mistura verde. Aí você pode coar num coador, ou colocar um paninho em cima de um copo, e da mesma forma você pode coar com um pano. Você pode extrair a tinta de outras plantas e vegetais, conforme a cor que você quiser fazer. Ou aquilo que você tem na sua casa. Você pode ser criativo. Se você não encontrar nada, não se preocupe. Copia, aí faz alguns padrões geométricos no seu caderno, para depois você fazer sua pintura utilizando essa tinta, então, orgânica. Nós vamos dar um tempinho, não só para você copiar, mas como para você também já começar a fazer a experiência aí, de produzir sua tinta orgânica, como os povos indígenas faziam e fazem. Então, tempo para vocês. Tinta orgânica Tinta orgânica Tinta orgânica Tinta orgânica Tinta orgânica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas se você não tinha esses materiais e só copiou aqui, tudo bem. Depois, com o tempo, inclusive você pode continuar a experiência testando diferentes formas de tinta. Aí depois desenha no seu caderno padrões geométricos e pode usar sua tinta orgânica, sua tinta vegetal não tóxica para fazer sua pintura assim como os indígenas faziam. Bom, claro que eles faziam a pintura e depois algumas duram mais, outras duram menos, até porque eles colocavam alguns óleos fixadores no meio, mas também faziam essa tinta com água. Depois tomavam banho, saía a tinta, no outro ritual pinta tudo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa atividade, bem interessante, né? Bom, vamos falar de um outro ritual bastante famoso do Brasil. Vem gente do mundo inteiro para conhecer, exceto no ano da pandemia que ele foi suspenso, que é o Quarupi. Quarupi é o nome de um ritual indígena, mas também é de uma árvore, que dá nome a esse ritual fúnebre e encerra um período de luto. Nós temos o dia de finados, temos outros, o dia dos mortos no México, mas os indígenas do Alto Xingu fazem aí uma semana, ao mesmo tempo que são festas, são rituais. Eles adornam, eles enfeitam os troncos, representando os ancestrais, aí fazem vários rituais, inclusive com lutas e tal, e depois jogam no final desse período de festas e rituais, jogam esses troncos no rio, simbolizando a volta dos seus ancestrais para a natureza. Quarupi, então, no Quarupi, o espírito dos ancestrais é representado por esses troncos de madeira, ornamentados, enfeitados, depois, como eu disse, jogados no rio Kuluene, no final da cerimônia. E no dia de finados, e a nossa cultura, no dia de finados, como que funciona? Pergunto para vocês. Eles fazem isso, os indígenas. Na nossa cultura, o que a gente faz? Vocês sabem o que os cristãos fazem no dia de finados? Bom, vamos em frente. Durante o Quarupi, é realizado o ritual de passagem das meninas também para a fase adulta. Então, ao mesmo tempo que é um ritual fúnebre, as meninas fazem a passagem para a fase adulta. Elas são apresentadas à tribo após um período em reclusão dentro das suas casas, também aprendendo a sabedoria. E aí, elas são apresentadas para a sociedade durante esse ritual Quarupi. Então, é muito importante para essa tradição indígena. Porque acontece muita coisa, festas, rituais, tanto fúnebre, como as meninas passando para a fase adulta. Você conhece algum ritual parecido na cultura ocidental? Por exemplo, vou falar para vocês do Bar Mitzah dos judeus. Bar Mitzah para os meninos, Bar Mitzah para as meninas. No judaísmo, eles fazem uma leitura do Torá e uma grande festa, apresentando o menino e a menina para a sociedade, agora que ele já está ingressando na sociedade na fase adulta. Então, ainda falando do Quarupi, após as homenagens aos mortos, no segundo dia de ritual, iniciam-se as lutas chamadas de Uca-Uca, na quais jovens guerreiros se enfrentam. O objetivo nessa luta é tocar a coxa do adversário e derrubá-lo, puxando ele pela perna. É um ritual bastante importante. E nesse ritual, se as meninas são apresentadas para a sociedade, os jovens mostram que eles são valorosos, que eles são guerreiros fortes e merecem casar com uma das moças dessa aldeia. Você sabia da existência dessa luta brasileira? Sabiam que é uma luta tipicamente brasileira? Conhecem outra luta brasileira, por exemplo, capoeira, muito conhecida. Mas sabiam que existe o Uca-Uca? Uma luta dos povos indígenas do Xingu. Na noite anterior à luta, esses guerreiros, esses moços, permanecem acordados para a preparação. E eles arranham sua pele com dentes de peixe, passam ervas, que não deixam cicatrizar, que fazem ficar ardendo, para que eles fiquem muito preparados, para que eles fiquem muito acordados para enfrentar os adversários. Então, além da luta, ainda eles arranham sua pele, depois passam as ervas, fazem as pinturas e vão todos preparados para essa luta. Os troncos enfeitados de madeira do Quarupi são a representação simbólica dos espíritos ancestrais, denotando a importância. Mas esse conjunto de rituais também é uma grande festa, pois celebra a ligação entre os indígenas, seus antepassados, a sua comunidade, representado nesses troncos adornados. Que riqueza cultural, não é? O povo indígena tem uma riqueza esplendorosa. Bom, nesta aula nós conhecemos alguns rituais indígenas de passagem. Conhecemos o Reto Roqui, ritual de iniciação, de furação do lábio dos povos indígenas, as pinturas corporais e o Quarupi, ritual fúnebre, que também é uma festa de iniciação das meninas, de luta dos meninos, provando aí toda a riqueza dos povos indígena brasileiro. E eu me despeço de vocês dizendo, seja mais amor no peito, seja menos preconceito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.